Oi Oi tudo bem seja bem-vindo aqui ao canal na ponta do lápis no vídeo hoje eu vou ensinar passo a passo a desenhar o grupo dos Minions vai ficar bem legal antes de começar o vídeo eu quero mandar um salvo aqui o Marquinhos Drone é isso aí esse canal top e show de bola do meu parceiro aí tamo junto aí mandar um salvo aí também para Rebeca draw aí canal irado aí de jmdesign o desenhista tamo junto aí galera beleza então vamos lá vamos desenhar aqui o grupo aqui passo a passo aqui no canal vamos lá eu vou fazer aqui ele de perfil com o rostinho virado aqui para o lado direito tá bom então vamos lá vou começar aqui com um círculo aqui ó bem grande aqui no centro aqui ó porque basicamente eu vou fazer só a cabeça do grupo e um pouquinho aqui do corpinho dele só a parte do ombro né e a parte aqui da frente aqui vamos lá passo círculo aqui ó para ter a dimensão da cabeça do grupo como eu falei ele vai estar com o rostinho virado para o lado direito né então vou fazer uma dimensão aqui ó puxando para cá ó só para ter uma base mais ou menos como é que está a posição do rostinho dele aqui pronto aí aqui eu vou puxar o enorme narigão do grupo aqui ó ó fazendo uma curva para cima e puxando para baixo ó ficando bem pontudo aí bem grande fecho aqui embaixo ó ó pronto então é um narigão parece um tucano vamos lá aqui embaixo eu faço uma pequena curva como se fosse uma gotinha ó ó embaixo aqui no nariz dele ó pronto o nariz do grupo aqui tá praticamente pronto eu dou aquela ajeitada eu posso aumentar mais um pouquinho que é só um rascunho né depois eu dou aquela ajeitada show de bola no final vamos lá fecho aqui um pouquinho do rosto aqui perto dos olhos e aqui ó eu vou fazer a enorme sobrancelha do grupo então a sobrancelha bem grossa ó ó ó e fecho aqui em cima do nariz aqui eu já posso tentar toda de preto aqui pronto vamos lá continuando aqui né vou fazer aqui o olho aqui do lado esquerdo aqui ó primeiro eu vou puxar a outra sobrancelha dele para cá ó vou dar um espacinho aqui ó puxar lá para cima ó faço uma curva para baixo a ponta aqui ó bem fininha ó eu vou enlarguecendo aqui ó e deixando aqui bem largo essa parte aqui pronto e aqui eu já posso pintar toda de preto aqui a sobrancelha aqui do lado esquerdo aqui do grupo é bem legal né a animação aqui dos meninos muito show cara eu não assisti um novo filme ainda não mas os outros filmes eu já assisti é bem legal vamos lá continuando aqui agora eu vou fazer aqui o olho aqui do grupo ó vou pegar aqui ó ó faço uma curva para cima ó tá com o olho um pouquinho fechado né ó dou uma subidinha aqui de leve dou outra subidinha para cá de leve para cá ó aqui desço uma linha para cá fazendo uma curva para o lado direito e fecho aqui ó a parte de cima aqui ó encostando aqui na parte de cima aqui o olho do grupo é legal né e aqui eu faço um pequeno círculo ó lá em cima ó dentro eu faço um circulozinho pequeno ó posso pintar de preto e faço um circulozinho menor que é o brilho pronto já fizemos aqui ó o nariz enorme no grupo a sobrancelha do lado direito a sobrancelha do lado esquerdo ó derretar aqui e o olho aqui do lado esquerdo do grupo vamos parte aqui para a parte de baixo aqui ó que eu vou fazer a boquinha dele aqui ó embaixo aqui do nariz ó a boquinha dele com raiva ó faço uma curva aqui para baixo ó pequena curva uma engrossadinha aqui na ponta ficar destacada né e aqui embaixo eu faço a marcação de baixo aqui ó do lábio inferior dele aqui pronto vou fazer aqui a parte de baixo aqui ó do roxo dele aqui ó começando aqui com a bochecha ó ó sair um pouquinho para fora do círculo uma curvazinha ó já chego aqui perto do círculo aqui ó e paro aqui vamos lá aqui em cima aqui ó o gru ele é carequinho ó então eu vou contornar aqui o círculo ó que eu fiz aqui como rascunho ó seguindo o padrão do círculo paro aqui e aqui eu vou fazer a pequena orelha do gru aqui ó faço a marcação dentro da orelha agora eu vou fazer aqui o enorme cachecol que ele usa ó ó vou puxar aqui perto da orelha ó faço um contorno aqui ó rodando aqui a bochecha e fecho aqui embaixo do queixo aí eu desço aqui para baixo aqui o cachecol dele aqui ó ó ó volto já vou subir lá para cima ó afinando um pouquinho ó chegando aqui na base ó faço uma curva aqui embaixo da orelha ó aí continuando aqui o cachecol ó ó faço uma curvinha para cá ó e deixo esse cachecol aqui ó para finalizar aqui embaixo ó faço outra curva aqui finalizando aqui ó é legal né agora eu vou fazer várias listras aqui ó não vou fazer aqui essa parte de baixo que ele para a continuação do cachecol aqui ó bem estreitinho aqui pronto acabou aqui o cachecol agora eu vou fazer umas listras que tem no cachecol aqui ó ó paralelas ó nele todinho aqui ó aqui nesse mesmo percurso ó cheio de listras aqui ó depois eu vou pintar cor sim cor não aqui embaixo também eu faço o mesmo processo aqui também ó aí na lista aqui ó ó tipo um zigue-zague aqui ó dando um movimento ó vendo o movimento usando para não ficar muito reto né aqui eu já vou deixar um pouquinho mais reto pronto e aqui eu vou pintar né cor sim cor não ó ó só uma calibrada de leve aqui quando eu for pintar ele eu dou uma ajeitada melhor aqui ó ó pronto praticamente eu não vou colorir ele não vou deixar ele preto e branco vai ficar bem legal vamos lá continuando aqui o desenho aqui do grupo vou terminar aqui a roupinha dele aqui ó ó ó ah vou pintar essa parte aqui também tinha esquecido aqui também vou pintar aqui o cachecol também ó tinha esquecido ó cor sim cor não pronto terminei o cachecol agora eu vou fazer a roupinha dele aqui ó ó fazer a golazinha aqui da roupa aqui ó um pouquinho de sombra aqui embaixo ó puxa aqui a outra gola para cá uma sombrazinha aqui embaixo essa gola aqui ela vai subir até lá em cima ó ó e fecha aqui eu faço aquela sombrazinha aqui embaixo ó ó sem apertar muito lápis vamos lá fechar aqui a roupinha dele aqui a parte do ombro ó ó vou parar aqui aqui a parte da frente da roupa fecha aqui no centro ó pronto Bem legal né O Gru Ficou show hein Agora eu vou finalizar né Passar a caneta em cima Tacar um sombreamento Aí fica bem legal o desenho do Gru aí Então se você gostou aí ó Aproveita E já se inscreve no canal Deixando aquele like Pra fortalecer o canal E venha conhecer as minhas redes sociais Facebook, Instagram, Kawaii, Tik Tok Link na descrição tá bom E eu tenho um grupo lá no Facebook Youtubers Brasil Pra você divulgar canal E fazer amizade Venha fazer parte da nossa família Então daqui a pouco eu volto aí Com o desenho do Gru Totalmente finalizado Então se liga no vídeo aí Pronto, voltei ó Olha como ficou bem legal que o desenho do Gru aqui E dos minis hein Ficou show hein Aí merece muito like Vou assinar aqui ó Desenho aqui Então valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau